Por favor, já que a gente tocou, vamos falar do Star Wars, que eu acho que é um negócio que ilustra muito bem. Eu posso pegar a imagem e jogar aqui na TV, hein? Pode ser, pode ser, mas vamos no Star Wars primeiro, porque eu acho que o Star Wars é mais direto, né? A gente tem que chegar no Star Wars, porque parece que o cara, ah não, mas aí o Jorge Lucas tirou da cartola e tal. Não, não tirou da cartola. Esse conhecimento da alquimia, ele vai vindo. Então, você tem ali a Kabbalah Cristã, da origem à alquimia, depois Rosa Cruz, e por volta lá do século XVI, isso tudo está fervilhando na Europa. E aí, em 1666, Londres pega fogo. A cidade inteira é consumida. E nesse meio tempo, os templários foram perseguidos, já que Demolay foi queimado, os construtores ficaram escondidos em guildas, onde eles preservavam isso dentro da geometria sagrada. Então, o que é geometria sagrada? Você construiu uma catedral e aí as coisas que você precisa passar estão escondidas nas imagens, na geometria, em certos lugares, certos períodos do ano, o sol bate num vitral e põe um símbolo no chão, no ponto certo de onde tem que estar. Então, eles passavam muita mensagem desse jeito. E aí, com esse negócio de Londres de queimar, eles reúnem todas as guildas de construtores em Londres, para reconstruir a cidade em pedra. E aí, os caras passam 50 anos lá. E aí, eles começam a se reunir em taverna. E aí, da origem, é o que a gente chama de maçonaria na época moderna. Porque aí, eles param de falar que você não precisava mais ser pedreiro, arquiteto. Como a gente não estava no boteco e eles estavam com o nego fugindo da Inquisição o tempo inteiro, o cara falava que a terra era redonda, queriam mandar para a fogueira. Falava que a terra girava em torno do sol, queriam mandar para a fogueira. Falavam que tinha evolução, queriam mandar para a fogueira. Então, todos esses cientistas foram sendo cooptados para dentro dessas ordens. E aí, nesse período, 1717, a maçonaria deixa de ser operativa e ela passa a ser especulativa. Então, começam a entrar filósofos, escritores, pensadores, cientistas, etc. E aí, eles montam a Royal Academy of Art Science, que teve até o Isaac Newton, que era alquimista. E aí, você tem a época nova da maçonaria. E aí, eles influenciam as outras partes. Então, a Revolução Francesa influenciada. E aí, você espalha pelo mundo essa ideia de fraternidade, igualdade, justiça. E ficou uma ordem secreta. Ela ficou secreta por muito tempo. Por quê? Porque a Inquisição oferecia, tipo, grana se você entregasse. Então, sei lá, se vocês fossem da maçonaria, eu entrasse. E aí, eu entregasse vocês para a Inquisição, eu pegava uma parte da grana de vocês. Então, era super interessante você dedurar os caras. E aí, matavam os caras e tal. Então, você tinha um monte de regra que se você trair a maçonaria, você vai ser morto. E umas pegadas dessas. E aí, hoje em dia, não precisa mais disso. Com a internet, com toda essa parada, a gente chega no século XX, XXI. Você tem aí, depois o Kardec entra, com a parte do espiritismo, espiritualismo. Aí, a teosofia traz essa pegada do espiritualismo que vem lá do Oriente. E aí, você monta a Golden Dawn, que era uma tentativa de entender a arte, a ciência e a religião. Está vendo? Ele está quase chegando no Star Wars. A gente está caminhando ali, aí surge o Aleister Crowley, tem toda aquela parte da Golden Dawn. E aí, você chega no Campbell, que era um cara que era profano, ele era historiador, e ele descobre essa parada dos mitos. Ele fala, espera aí, cara, mas aqui tem tudo igual, tudo parecido e tal. E ele e o Jung são dois pais que eles entram em paralelos. O Jung chama tudo de inconsciente coletivo e o Campbell chama tudo de monomito. Que é, porra, por que tem um deus da guerra em todos os lugares? Por que tem um deus do mar na César? E aí, eles juntam isso. E esse Campbell é uma figura fantástica. E ele tem vários livros, é o Poder do Mito, o Herói de Mil Faces e tal. E ele tem um documentário, que é o Poder do Mito, que foi gravado pelo George Lucas e Steven Spielberg. E aí, logo em seguida, os caras pegam tudo aquilo que eles pegaram de cabala, Jornada do Herói, e fazem o Star Wars. Porque o Star Wars é praticamente uma religião. Porque ele tem toda essa estrutura da Jornada do Herói, de toda essa pegada.